E aí E aí E aí Tá pronto aí Tá pronto aí vai 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 Bota minha comida ali Bora mano eu sou o Kid E aí Manuto qual as suas últimas palavras Vá Se Foder É um mês sem essas palhaçadas aí mano Sem piadinha sem xingar os outros Não aguenta um dia É um mês tendo mentalidade 18 anos mano Não aguenta um dia Espera os caras subirem nos containers Olha lá olha lá um mês hein E sem choro Que o pai vai jogar igual o pai tá ligado Ó vou comer alguma coisa que fala pra você Falou o Kid Boa olha lá Olha lá começou aí ó Começou aí jogo lixo cara Ele morreu cravado você não tem vergonha não Jogo lixo meu irmão na moral Jogo lixo pra cara Ó o pai ó o pai ó o pai Errou parceiro Errou tirei Iiii Ah não ô Vai tomar um pau tio Cê tá fudido Dá cara aí seu Kid Dá cara pro pai Ô Ô não tá contando não Eu tô choque Chutei chutei Ah cê é maior campeão Manil Vem pra cima véi Toma no bom Lalol Lalol do pai Ó o pai dando Lalol no Kid O que ele tá ganhando Ah o pai né véi Manil é muito campe Só fica cravado Fica cravado? Ah velho Vão começar de novo véi na moral Pause Ô velho Olha isso mano cara bugado Ô rapaziada Tem pause aí? Pera aí Manil fica na base um pouco aí Pera aí Olha lá olha lá Não conta? Ó essa arma do Mania Tá roubada galera Essa arma é a mais pesada das snipe Então Olha lá esse skin aqui Olha lá olha lá viu eu Tira o contra primeiro nela Manil acertei eu tiro no teu peito Manil voltou pro logo o bicho é burro demais Sem não né véi Tava de respawn Sem não hein mano Tá estranho isso aqui hein véi Tá estranho hein rapaziada O jogo tá estranho hein véi E o Lalau do pai? Igual aos outros amiguinhos Ai pai amado Não vai chorar não Vai que vai pegar uma arvore mesmo Meu Deus que lixo Nossa tô todo bugado mano Tomar rabazar Não 10 conto Ai Meu Deus Meu Deus Não escopo ele não hein Ué Você me deu também um só que seu Boa Aí ó Tem substituição não? Aí Manil só vez agora hein Vai lá Manil Pata o stream pra nós aí Tô zoando o cuzão Tô zoando com o maninho fi Primeiro deixa Cê tá ligado que primeiro é a raposa Deixa a galinha brincar Vem cá, né, velho, pra depois nadar lá, ó. Ele fica cravado, mano, você já morreu 50 meses cravado, velho. Ah, 144, você tá ligado, né, velho. Reflexo do pai tá ruim, mano. Tá quitado, tá quitado, tá quitado. Meu pé, meu pé, cara. Vem pra cima, Kid. Tá com medo? Ele tá com medo, só. Ó, enterrando tudo. Toma! Olha o kick. Pô, esse scout vai rápido. Ó, o kick é o scope do pai, se ligou. Boa, só desliza, mano, aí é foda, viu. Goste que vai ganhar vitória, hein, Hurtado. Ah, relaxa, Goste. Pai, que tá dando uma zoeira com o cara, meu. Caralho, essa, essa boost master pra esquenta. Eu só tô strafando, ele tá atirando igual uma call. Eu não tô, eu tenho que jogar de A-X, mano. Scout, né, eu não gosto de scout, não. O problema é a arma, tá ligado? A scout tem um kick scope melhor, velho. Cala a boca, mano. Fala com você não, porra. Ah lá, e fica strafando uma ameboa lá. Vai tomar no cão, caralho. Tá ligado, né, Tios? Que kick scope, né, velho? Olha o sonizão do pai. Ah, eles estão gravando, eles estão gravando. Que cravo, eu tava... Ih, ih, ih. Dichoso, mano. Vai, strifa e boot. Aquela é o Cunha, caralho. Ah lá, e campera, não sai da base, não, lá. Muda o título da live lá, ô. o que eu não vem pra cima bota aí x o itália e um maninho e não vem pra cima vem seu bosta lalau lalau ele fica tirando a cara esse cuzão tá em choque valhola carai vai lá na live o itália é uma coisa que eu tô a chutar a cara é que é x o do pai não sai da base lá só peguei de respalse ele fica recuperando da cara seu ameba e fodeu mas ele tá administrando tempo é a lá lá depois reclama estão me escutando aí não vale mano não tá de três pc não vale não sai fora não pode devolver pode devolver o que gosta vai ser fudente ou não não pode ver não eu tô cheia agora não vai ser não é você tá igual o real madrid velho cê tá igual ao madrid só na roubalheira aí velho vai se fudendo na lá agora destabilizou emocional mano tava com o cara vai se fudente ou na moral que eu tô não vai tomar no seu cú mano que eu tô na cara que é roubando aí é easy né vai tomar no cú mano ele só fica chora só mata se eu tiver de três pc né seu bote sai da base aí cuzão o estrafe aí cê não é o pá cê não é o pá toma na cara mas você não sai da base mano fica cravado que nem um bote aí crava aí ó que eu sou o pazão mano lá crava aí bootzão crava pra cima do pai e aí ó que eu fiz um pra aqui lá agora não é mesmo é uma anel aí desce o arrombado e aí quem é ele tá lá no escopio mano é foda velho cara cara é minha arma da boca cara é foda deixa eu falar com você eu ué mas toma toma como é que cê tá com essa skin aí velho o rapazinha m e aí a acusar oi só tem f aí no teclado é aí O cara é um bootzão, olha lá, pula aí que leva lalau tio, se não cravar é lalau. Eu não tô cravando, eu tô ruxando pra cima. Pau no seu ouvido. Olha o Demolio, velho. Ele não sabe desligar. Demolio, demolio. Hum, olha lá, olha lá. Ele fica em Nardia, mano, ele fica em Nardia, tá ligado? Mano, eu sou ruxador, né, velho? Eu sei que você não ruxa, cara. Ah, tô vendo. O pai é que, olha lá, você não passa da meta do... Eita. Cadê esse bot aí, rapaz? Não sei não. Olha lá o botzão lá, olha lá. Vem pra cima, fi, você neopazão. Hum, cagou. Cagou o pai, mano. Vem pra cima, maninho. Tá com medo? Ele tá segurando o tempo, maninho. Tá chutado, olha lá. Aham. Não, sem faca. É snipe, seu bosta. Sai fora. Toma. Eu tô nas tuas costas. Eu ia matar ele na faca, ó. Eu parei. Não, cara tá aí, ó. Menos um ponto pra você, hein, velho. Eu te matei na faca. Ué, mas ia matar, fi. Ah, mano. Você de fuzil, eu te dá single. Vão de fuzil, então. Ah, eu não consigo matar cravado, velho. Não dá, eu não sei, velho. Não dá nada pra subir, não. Vem, vem, vem. Mano, cê tá ligado que ganhou. Eu ia ganhar naquela hora lá, deu três PC, né, velho. Cês tão ligado, né? Ô, mano, a moral destabilizou o emocional aqui do pai, velho. Vem cá, fi, eu tô cravado. Estabilizou o quê? O emocional. Aham, sei. Sabe o Fortunato. Ai, fudeu. É, acho que já era, hein. É, molhou. Ô, vão x1 sem strafe, mano. Aham, desum. Aham, desum. Aham, desum. Aham, desum. Olha lá, ele tá camperando esse botão. Vamos, mano, bota. Vai, dá respawn rápido, dá respawn rápido. Vem, 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 vem. Quem valendo agora, hein. Quem matar ganhou. Ai, tankou. Tankou. Mentiroso, velho. Aí, mano, valeu, viu, mano. Matando com três PC até eu, viu. Aí é isso, hein. Eu matoi um com três PC. Ué, mas aí desestabilizou emocional, né, velho. E aí, lixo, me matou no final, né, lixo. Ficou tiltado. Ficou tiltado. Ah, fudeu, mano. Tá me devendo a gente ficar de caixa agora. Fudeu, mano. Me matou só cravadão. Perdi pra esse boot, velho. Tomar no cu. Pra agora eu pá de jogar mesmo, velho. Aí tá. Bora de fuzil, bora de fuzil aí. Ah, vambora o caralho, sou o Romano. Bora pra começar a te dar single, seu mongol. Claro que tem que aguentar um mês essa praga mais aí, ó. Porra. Tchau. Tchau.